O Ministério das Finanças e o Conselho Superior das Câmaras de Comércio e de Turismo de Cabo Verde fizeram a apresentação pública da edição 2020 do Cabo Verde Investment Forum. A importância e o impacto que a realização deste evento traz para o desenvolvimento econômico do país esteve nos discursos dos organizadores. Para o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, o acesso ao financiamento constitui uma das lacunas das empresas. Logo, defende que é preciso apostar na inovação. Nós precisamos dar um salto qualitativo nesta procura constante de financiamento para o setor privado, um salto qualitativo nesta procura constante de consolidação das empresas privadas caboverdianas. As empresas privadas caboverdianas, nós neste momento precisamos de duas grandes ações. A primeira ação é a consolidação das próprias empresas, a melhoria de governance das empresas. Portanto, há esse lado das próprias empresas, precisamos melhorar, reconhecemos isso, mas há outro lado também, por tudo o que queiramos melhorar. Se não pudermos financiar as atividades das empresas, não pudermos financiar a construção das empresas, não pudermos financiar o desenvolvimento das empresas, vamos continuar no mesmo sítio. Em seguimento, o ministro das Finanças também ressaltou que trata-se de uma iniciativa importante para as empresas privadas, porque serve para promover oportunidades de investimentos e melhorar o ambiente de negócio. E não pode haver crescimento económico sem investimento, sem setor privado nacional, a nossa diáspora e o setor privado externo. E toda a nação caboverdiana tem de ser uma nação para o investimento, para as empresas, para o rendimento, para o trabalho e para a produtividade. O Governo da República quer ser um agente facilitador em relação à promoção dos investimentos privados. E ainda durante a apresentação, foram divulgados os resultados do primeiro fórum, ocorrido no ano transato. Segundo a apresentação feita pela Bolsa de Valores, vários projetos já estão sendo concretizados. Segundo a apresentação feita pela Bolsa de Valores, vários projetos já estão sendo concretizados.